Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um vídeo do BDA 4x4 Da Águia Automecânica 4x4, moçada Tem pessoal ali que faz entrega de santinho, sabe? E estão olhando pra mim aqui, filmando Quem que é esse doido aí? Muito bem, moçada Vamos começar mais um BDA 4x4 E pra provar que é BDA 4x4, S10 hoje É isso aí, aí é desconto Moçada, uma S10, incrivelmente amarrosada Chocolate metálico, café torrado a cor dela, moçada Bora lá Menino chinês tá agarrado na orelha E tá fazendo uma brutal, moçada Brutal Olha aí, moçada A S10 Sensacional, sensacional, moçada Que beleza, moçada Cadê o menino chinês que tava aqui agora, moçada? Ele sumiu Menino chinês, cadê você? Moçada, tá começando agora aqui Pela correia dentada Fazendo a troca da correia dentada Tudo novo, moçada Dois tensor novo, né? Dois e mais a correia É um kit De peças Certo? Hoje em dia, moçada Ainda bem A indústria de aftermarket Aprendeu uma coisa Que correia dentada Não é só a correia dentada, né? A correia dentada Sempre troca-se algum outro componente junto Que no caso aqui são os tensores Nesse caso da S10 tem dois No caso da Hilux É um tensor Mas tem um pistão acionador De carros de gasolina Geralmente a correia E um tensor Fora do Brasil Já me falaram Que vem até mesmo A bomba d'água junto Pra trocar já Junto com a correia dentada Muito bem De qualquer maneira Agora já tá vindo Pelo menos o kit completo E se você compre a correia de marca boa Geralmente As peças de rolamento Também são bons Então já fica com o serviço Nota 10, beleza? Então essa caminhonete aqui, moçada Ela vai fazer Correia dentada Que já começou Limpeza do radiador Como você já conhece o protocolo Limpeza da frente aqui Mas vai fazer a parte de baixo ainda, moçada Rolamento de agulha Só que não levantou ainda Vai fazer a parte de cima aqui E vai trocar o óleo do câmbio automático, moçada Então daqui a pouco nós teremos Uma troca de óleo de câmbio Assim daqui a pouco nós teremos Uma troca de óleo de câmbio automático A regra é clara Ligação recebida Gravação interrompida Muito bem, moçada Então daqui a pouco Nós teremos uma troca de corredentada No protocolo... Não, 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 não A troca de corredentada No protocolo águia, certo? E teremos a troca do câmbio automático Dess S10 No protocolo águia de troca de câmbio automático Beleza? De troca do óleo do câmbio automático Olha o fluido, moçada O líquido que faz o câmbio girar Combinado? Então daqui a pouco A gente mostra mais detalhes desse serviço aí pra vocês Beleza? Então vamos lá então Enquanto isso Vai bicando o like Se inscrevendo no canal, moçada Chevrolet S10 Vai fazer um serviço aqui, moçada Troca do rolamento de agulha Troca do semejo Ô menino chinês, o semejo desse lado aqui Ou desse outro aí? Vai trocar o rolamento de agulha, moçada Deixa eu ver se dá pra... Não dá pra forçar aqui, moçada Olha o capricho do menino chinês, moçada A pinça no ganchinho Olha que beleza Beleza? Então moçada Vai trocar o semejo de agulha aqui Quando tirar a gente mostra pra vocês Tranquilo? O pivoto tá firme, moçada Olha, firme no propósito Ó Firme O rolamento de agulha O semejo desse lado A corredentada O menino chinês já colocou Já colocou a ferramenta aqui, moçada Deixa eu ver se eu consigo filmar ela daqui, moçada É a ferramenta Ela fica lá dentro, moçada Deixa eu ver aqui Colocou, menina, a ferramenta já? Tá lá do lado do pincel Moçada, não sei se eu consigo mostrar uma peça da ferramenta do ponto Fica bem nesse lado da lateral do motor aqui Ô menino chinês Enfim, moçada Tá aí na ferramenta do ponto E o menino chinês tá aqui Desmontando este lado, moçada Ó Ganchinho na pinça Olha aí, moçada Que beleza, hein Mostra que o menino chinês Tá a ferramenta aqui, pessoal Aí ele, moçada Qual que você prefere? A música do mistério ou do rock'n'roll, menino? Hein, chininho Valeu Vou ver a mão dele aqui, moçada Até que a mão dele tá difícil de ver aqui Olha lá Tá vendo a fenda ali? Vamos lá, moçada Olha lá Não focou, alisou, China Deixa eu ver se eu dou um zoom lá, moçada Lá na ferramenta Olha só Olha lá Olha lá, moçada Olha lá, ela Viu ali, moçada Aquela Olha lá Então, moçada Aí que tá a ferramenta de ponto Bem nesse lugar aí Ferramenta de ponto ali E a outra no comando aqui em cima Beleza, moçada BDA Então é isso aí S10, moçada Vamos mostrar daqui a pouco A troca do óleo Câmbio Protocolo Águia Câmbio automático Olha aí, moçada Do BDA 4x4 Chevrolet S10 Vamos mostrar pra vocês agora Protocolo Águia Alojamento da correia dentada Foi devidamente desmontado Foi colocado no ponto Certo? Muito bem Aí o menino chinês, moçada Fez o que? Então esse bujãozinho aqui Essa rolha Ele colocou ela de volta Colocou um saquinho aqui Pra gente fazer o que? Pra lavar, moçada Agora vamos fazer a higienização Vamos fazer a sepsia Deste ambiente da correia dentada E vamos trocar Esse aqui é a bomba d'água E esse é o tensor da correia Beleza? Tá até roncando Olha Tá até roncando já Tá na hora de trocar mesmo Então moçada Vamos fazer um comparativo agora Antes e depois Beleza? Vejam como está o motor agora Certo? Veja essa sujeira no motor Nas mangueiras Que moçada Nós não vamos lavar o motor Então vamos fazer uma lavagem técnica Do alojamento da correia dentada Aí após a sepsia Tudo devidamente protegido Estopo ali Um plástico ali Certo? Uma sacola lá no módulo Tá vendo? Lá no módulo Uma sacola preta Aqui ó Tudo protegido com saco preto aqui Mais um saco preto ali Tá vendo moçada? Tudo protegido E assim Mesmo com essa proteção moçada É só pra não pegar respingo tá? Que a gente não bate água diretamente Nessa parte de módulo ali Só A gente vai bater água só Aonde está pegando aqui Onde vai entrar a trabalhar Mas pra não acondicionar de algum respingo E no módulo A gente protege tudo Beleza? E agora vamos fazer A limpeza aqui moçada Na frente aqui Da correia dentada Dessa S10 moçada Revisão Pesada Vamos dizer assim Revisão pesada moçada Uau! Muito bem moçada do BDA Olha o serviço da correia dentada Após o protocolo águia moçada Vocês estão acompanhando agora aí A higienização do Aqui é o compartimento Da correia dentada Certo? Olha como ele está limpinho Moçada Lembra a sujeira que estava aí? Então Olha o antes e depois Esse tensor será trocado As polias A gente deu aquela lavada Por cima do motor aqui Certo? Fez aquela Aquela higienização do motor Lembra como estava essa mangueira aqui Bem suja? Então Protocolo águia moçada Protocolo águia moçada Para trocar a correia dentada S10 Aí agora Vamos montar a correia dentada Vamos passar a área aqui Para secar tudo E deixa um tempo aqui Pegando Pegando um Um ar atmosférico Para secar bem Aí montamos a correia dentada Beleza moçada do BDA? Protocolo águia de troca de correia dentada Chevrolet S10 E vou resumir com duas palavras Parabéns Aí moçada do BDA Troca da correia dentada S10 Pronta Correia dentada nova Alojamento montado Tensor posicionado Tensor novo No ponto Tampão Do comando de válvulas Trocado Tudo pronto moçada Protocolo águia aplicado aqui Faz atenção Foi lavado a frente ali Os Refletor Tudo Cubo montado moçada Graxa azul no cubo Olha aí Disco novo Graxa azul Graxa azul Tudo montado moçada Tudo no jeito Moçada Do BDA Seu canal de caminhonete Classe A Olha aí Beleza? Revisão da S10 Moçada Netão Qual que é o quilômetro da S10? 182 655 Beleza moçada? 182 mil 655 S10 4x4 Moçada Do seu canal BDA 4x4 Do seu canal Classe A Chevrolet S10 Chevrolet S10 Moçada Tá feito aqui O serviço embaixo Moçada Semi-eixo Bieleta Disco de freio Montado novo Olha o disco Consegue ver ele aí Aqui ó E agora Do outro lado Também Sobe eleita aqui Não trocou Semi-eixo O disco de freio Foi trocado Os dois lados Disco de freio Troca-se o par Moçada Do BDA Correia dentada Também Já foi montada A frente Toda montada E agora Nós estamos Na parte Do câmbio Moçada Olha aí Câmbio automático Foi tirado O cárter fora Protocolo Águas Tirou o cárter Filtro novo Olha o filtro aqui Olha o filtro velho Aqui Moçada Ali aqui Esse é o fio S10 Ele tem esse pescoço Aqui Tá vendo Esse pescoço Aí Filtro novo Olha o óleo Moçada Dá uma olhada Como é que tava Esse óleo Dentro do câmbio Olha aí Olha Então já tá aqui Feito o protocolo Águia Remoção do cárter E aqui está o cárter Moçada Eu tava testando A bandeira antes E não deu pra mostrar Antes Moçada Mas olha aí O imã O imã Tava até peludo De sujeira Mas tava tudo sujo Aqui moçada Agora tá limpinho Higienizado E vai voltar pro carro Agora Beleza moçada E agora começa A diálise do câmbio Até que saia limpo Combinado Então vamos lá Então moçada Revisão Na S10 O pessoal pediu E tá aí S10 Aí moçada Do BBA Olha o repsol Ali que a gente usou Na troca Do câmbio Desta S10 Vamos dar uma olhada Moçada Aqui tá o óleo Que fez a diálise Vai lá Menino chinês Olha moçada O óleo limpinho Olha só Olha o óleo Beleza Olha aí moçada O óleo limpinho Vocês viram aí moçada O óleo saindo Praticamente Idêntico Ao que entrou No câmbio Portanto Essa é a troca Protocolo Águia Moçada Beleza Moçada Mais uma vez Eu não consegui Filmar a troca Do óleo do câmbio Por causa da correria santa Moçada Tá aquela correria santa Hoje na oficina Bastante carro Pra entregar Olha lá Os carros Pra fazer Não consegui mostrar Aquela troca Protocolar Beleza Mas foi feito aí Olha a cor do óleo Que sai Certo Olha a cor do óleo Que sai Vocês viram lá no começo O óleo preto Tá lá naquela bandeja Onde tá o filtro E no filtro ali E o óleo Que acabou de sair Pingando óleo Aqui moçada Olha só Olha aqui no meu dedo Olha aí moçada Olha o óleo Que tá sendo o câmbio Tá vendo Esse 10 Revisão De correria dentada Troca do óleo Do câmbio Cubo Semi-eixo Pronto Moçada Olha aí Vamos ver como é que ficou Moçada Olha só Revisão Eu falo pra vocês É interessante moçada Ver a suspensão Aqui na rampa Porque você tá vendo Como é que ela fica Alinhada As bandejas No elevador Fica sempre assim Inclinada né Aqui não Aqui tá alinhada Tá vendo Ali Esse lado Semi-eixo trocado Semi-eixo O cárter do câmbio Moçada Vocês viram a remoção Higienizado Óleo do câmbio Novo Trocado no protocolo Águia Olha o peito de aço Moçada Não cobrou nada A gente já Informou pro cliente Que não era nada não Era só a porca solta Apertou Parou o bolo Do cardan Então é isso Moçada Do BDA Seu canal De caminhonetes Classe A Olha moçada A suspensão Nesse nível Tá vendo As bandejas Como elas ficam Niveladas Quando tá no elevador Fica sempre Inclinada pra baixo Então é isso moçada Serviço de S10 Ainda não deu tempo Da gente Não deu certo Moçada A gente Fazer uma Uma Um protocolo Águia Na S10 De toca de óleo de câmbio Não deu certo Protocolo Não deu pra fazer um vídeo Mostrando Mas tá aqui Já falei a quilometragem Pra vocês Né 182,665 Mandou alguns quilômetros Então é isso moçada S10 Tem computador de bordo Tem até Temperatura externa Tá 30 graus Desse exato momento Aqui em Sinop Beleza moçada Do BDA Então é isso aí E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A É isso aí E pra Encerrar moçada Com aquele autoestilo Que já é característico Nosso Foi uma mensagem Classeada Das Gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De que eu necessitar Mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o seu like Se inscrever No canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço